Fala povo, esse é daqueles vários momentos que quem vê o desenvolvedor de jogos tentando fazer seu nível acha o cara simplesmente louco, é quando você fica andando livremente pelo cenário à toa e fazendo uns ajustinhos aqui e ali, Laika uma boa feature da Engine é você poder inicializar o seu jogo sair rodando com o gameplay e poder atualizar ele em tempo real pela IDE isso me permite que eu sinta a jogabilidade e consiga ajustar os detalhes de uma forma mais fina o foda é que todas as partes aqui de gramas e alguns detalhes eu tenho que ajustar manualmente apesar de eu ter já criado vários scripts de auxiliares que ajudam no posicionamento das árvores e das pedras aquele ajuste fino tem sempre que ser dentro do próprio jogo você sentindo o ambiente e ajustando ali detalhes por detalhes e assim se vai mais uma semaninha, só plantando grama e assim se vai mais uma semaninha, só plantando grama e assim se vai mais uma semaninha, só plantando grama e assim se vai mais uma semaninha, só plantando grama e assim se vai mais uma semaninha, só plantando grama e assim se vai mais uma semaninha, só plantando grama